Tô aqui um pouco assustada, João, não sei se eu consigo mais, viu, acompanhar essa galera. Eu era muito boa cá pra nós, bem humilde, né? Eu não conseguia pular uma. Pode ir mais pra frente aqui, gente. Uma passada na cabeça eu já sentia. Tornozelo, caramba. Você é o Gustavo. O Lourenzo. Lourenzo. Dá pra falar? Dá. Dá? A gente tenta. Evoluiu muito esse negócio de pular corda. Pelo juro, na escola eu pulava bastante, algumas coisas até eu identifico ali, mas assim, realmente o negócio ficou profissional. E essa brincadeira se profissionalizou quando? Pra nós? Pra no geral, primeiro. O esporte, ele nasceu na década de 70, é um esporte norte-americano. Aqui no Brasil ele começou em 2008 com a nossa técnica Yara, ela que trouxe o esporte aqui pro Brasil, inclusive no programa do Faustão. Se vira nos 30 que vocês participaram e ganharam, né? Exatamente. E aí, depois disso, ela quis colocar o esporte no Brasil como realmente o esporte, né? Porque na época era uma brincadeira. O Carol, você pula a corda, Carol? Então, Anny, eu tô igual você. Eu tô assustada com o tanto que mudou desde a minha época. Mas assim, eu pulava, né? Mas antes disso, vamos mostrar as medalhas. Essas medalhas são que medalhas, Letícia? Conta pra gente. Essas é do campeonato de 2015, 16, 17 e desse ano. É do Arnold. E vocês ganharam aqui no Brasil mesmo ou fora? Isso. Aqui no Brasil. Como que é o pulo múltiplos? Como é que é? Cada um tem um jeito, né? Vamos mostrar pra galera. Tem vários modelos, na verdade, dentro. Não é só pular corda, não, gente. Fala, explica pra gente. O múltiplo, basicamente, é passar as cordas várias vezes em apenas um pulo. Tipo, duas vezes em apenas um pulo. Três vezes, quatro vezes. Vou demonstrar aqui. Ah, é aquele... Demonstra, deixa eu ver se é isso que eu tô pensando. É aquele pulo bonito que a galera posta na internet, sabe, gente? Olha lá. Caraca. Mas peraí, passa... Difícil isso, hein? Bem difícil. E quando vai só aqui dar aquilo da lateral aqui, também chama múltiplo ou não? Você tá no alto, também é múltiplo. Mostra isso pra gente. Tem que ser rápido. O que mais que tem de pulo? Tem o powers também, que é o... Como é que é o powers? Vamos dividir, né? Vamos cansar todo mundo hoje. Vamos cansar todo mundo. O power, basicamente, é movimentos de forças. E, por exemplo, uma flexão, uma estrelinha, um mortal. Basicamente isso, usando a corda. Faz aí pra gente, então. Quero ver. Na minha época, eu não sei de vocês. Na minha época, era aquela. Um homem bateu em minha porta e eu abri, né? Senhoras e senhores, borre a mão no chão. Senhoras e senhores, pulo no pé sal. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. Não era esse, gente? Todo mundo conhece aí, tá vendo? Não é mais, não é mais. Que mais, Letícia? Tem mais algum? Essa é do rápido, né? Essa é de velocidade. Velocidade? É, aí... Não, mas nem vê a corda. Nem vê a corda. Nem vê a corda. Aqui.